Olá pessoal, está tudo bem com vocês? Mas eu acho que estou ótimo, daqui mousehkpa, sejam bem-vindos ao meu próximo Vamos Jogar, neste caso vamos fazer a sequela do jogo da PS2 Sonic Riders Zero Gravity, um jogo que quando eu experimentei pela primeira vez até senti alguma dificuldade, mas eu queria continuar a saga de Riders e eu vos prometi quando terminei o primeiro jogo, o Sonic Riders na PS2, já há uns meses atrás, que queria fazer a sequela deste jogo porque teve, porque a série Riders, onde Sonic, Tails e Knuckles conheceram os Babylon Rogues, Jet, Wave e Storm descobriram aqui novas personagens, uma nova rivalidade, neste caso baseada em competições de velocidade Sonic, a dizer que era o mais poderoso, era o mais rápido do planeta, encontrou um adversário à altura com os seus EX Gears, os Babylon Rogues e Jet, o mestre dos ventos Portanto, agora o que vamos fazer, vamos fazer a sequela deste jogo, Sonic Riders Zero Gravity, que saiu algum tempo mais tarde depois do Riders, algum tempo depois do problemático Sonic 06, vocês vão perceber porque é que eu quero dizer com isto, o que é que eu quero dizer com isto? Portanto, portanto, vamos agora só criar um novo player name, vamos pôr aqui o nosso nome, Miles, Shift, H, K, Ok, create game data, e pronto, Como é que o jogo funciona? O jogo é mais ou menos baseado no jogo Sonic Riders, só tem algumas diferenças que vocês vão perceber de muito em breve, mas primeiro de tudo, como é que o jogo está dividido? Está dividido em Story Mode, Normal Race, Survival Mode e a loja onde pode trocar os seus anéis por EX Gears, que são tal e qual como aconteceu no jogo anterior. Aqui não damos nada para fazer, o que é que eu estou a pensar fazer? Eu vou tentar fazer a mesma coisa que fiz no Sonic Riders, ou seja, apresentar a história do jogo e depois mostrar alguns extras do jogo. Só que, só, deixem-me só preparar-me aqui um bocadinho, que tem aqui algumas coisas que eu quero começar a trabalhar e, portanto, sem mais delongas, a única coisa que nós podemos fazer aqui é nada mais nada menos que a história principal. Segue a história através de uma grande variedade de desafios, em single players. A única equipa que nós podemos jogar agora é só com a Team Heroes. Team Sonic Works to Discover the Rampaging Robots Go. Vocês vão, antes de começar o jogo, pode praticar algumas das mecânicas básicas. Se quer começar o tutorial, faz fazer outro tutorial. Há algum tempo que precisamos de treinar um bocadinho e vão perceber, Sonic Riders Zero Gravity é, em alguns casos, diferente do seu antecessor. Vocês vão perceber exatamente o que isto quer dizer. Vamos fazer então aqui um Beginner Course Start Dash. Primeiro vamos preparar-nos para praticar uma corrida. Faça o teu técnico contra o fantasma para que atravesses no momento em que o contador indica zero. Tão ouvir? Doutor para praticar mais. Já é um bocado difícil... já é um... isto já é um bocado complicado, porque... Vocês têm que... ... jogar é com o timing... Tem que ter um... um certo timing para fazer algumas das habilidades. Não é fácil, mas ao mesmo tempo, precisas de praticar um bocadinho. A real close start will get you extra GP. Vocês vão perceber o que é que significa o GP. Faz uma start dash em 0.5 segundos. Nada de especial. É uma coisa... Começámos de uma forma bem simples. Com o start dash. Agora, tricks. Storing gravity points is the key to win. Learn how here. Ou seja, lembram-se daqueles truques que nós fazíamos quando saltávamos para as rampas? Aqui o conceito é diferente. É que tu tens que cagar no X, na zona dos truques, para fazeres um truque. Quando tu fazes, tu ganhas gravity points, que é baseado no rank do truque. Tens que ajustá-lo no tempo certo para fazer o... Coiso na... Na altura... Indicada, óh. Então, qual é que? Ou seja, eu só carreguei, uma única vez. Eu só carreguei, uma única vez no... No botão X... Para saltar. Um A-Rank Trick em 10 segundos. Ah, parece-me fácil. Boa! Os botões de direção apenas vão servir aqui para mudar o estilo de como é que vão ajustar-se ao... O que é que vão fazer os vossos truques? Ah, os drifts! Make those sharp turns using gravity control. O controlo da gravidade. Esta é a mecânica principal do jogo Sonic Rider Zero Gravity. Com o botão analógico, mantém premido o quadrado para fazeres um gravity control. Larga-o para disparar-se na direção em que estás a apontar. Ou seja, manter premido o botão quadrado... Larga-o no momento certo e pronto. Simples! Usa o gravity control para alcançar a meta em 9 segundos. Ah-ha! Você viu isso? Esta missão foi fácil. Como podem ver, existe... O conceito do jogo, as mecânicas, são um bocado diferentes do jogo principal. Ou seja, não tens aquelas curvas apertadas em que tens que fazer... De... Tipo, fazer drift com muita força. Aqui os drifts... São a partir do gravity control. Da manobra do gravity control. Carregamento imprimido, ou L1 ou R1, para ativar o gravity dive. Vais entrar numa super dash e... E... Puxares todo tipo de objetos à tua volta. Tá bom? Lá! Lá! Convém... Convém... Isto é praticamente... Uma coisa completamente fácil... Faz uma gravity dive para alcançar a meta em 10 segundos. Então podem ver, estas mecânicas são fáceis, depois de experimentares um bocadinho as mecânicas tornam-se extremamente fáceis. Gear Change, outra mecânica que foi alterada na sequela. Coleciona anéis e usa a Gear Change para melhorar a tua EX Gear. Ou seja, aqui o que tens de fazer é guardares anéis e os anéis aqui tornam-se uma coisa mais importante do que no jogo anterior. Aqui tu consegues guardar anéis e quando a altura for correta, tu carregas no teu triângulo para fazeres uma Gear Change. Isso pode melhorar a performance das EX Gears e até mesmo transformá-las em outros veículos. Olha a ver, olha vejam só. Por exemplo, esta Gear Change que eu coloquei agora mesmo é uma chamada Max Speed Up. Sim. Existem várias, várias EX Changes. Existem várias Gear Changes. Umas modificam as coisas pouco a pouco, outras melhoram as performance das EX Gears. Mas tudo depende de qual é aquela que mais te ajusta. Percebem pessoal? Muito simples, mas Hands On Course adicionado ao tutorial. Vocês, eu não sei, eu podia passar este episódio a fazer Hands On Course que é para trabalhar em habilidades de corrida mais avançadas. Mas pode, nós podemos experimentar. Vocês vão ter que perceber, há algumas mecânicas aqui que são bem complicadas e vocês têm que entenderlas primeiro antes de entrar em uma corrida. Conecta com objetos flutuantes durante uma Gravity Dive para um extra dash. Tenta aterrarem objetos em sucessão para ter-se velocidade a sério. dizer ultimo. Batata em general e entendiam os testesESTRO. Pronto! Pronto! Bastante! Pronto! Super. Pronto! E decidi ir até eles e isto dá-vos um incrível boost que poderá ser extremamente importante ao longo das corridas que podem fazer aqui. Gravity Control. Descobre novas derrotas a meio do ar com os movimentos Gravity Control. Gravity Control não serve apenas para fazer drifts. Também pode fazer com que consigas fazer corridas em paredes. Como? É simples. Estão a ver aquela rampa ali? Faz-se Gravity Control e aterra-se no objecto. E pronto. Poder! Ah, ah! Você viu isso? Ah, você viu isso? Ah, não serve apenas para fazer... Para fazer... Para fazer drifts. Ah, ah! Meu Deus, você viu isso? Em Sonic Riders conseguiam deslizar em carris e isso dava-lhes mais pontos, mais velocidade e dava-lhes uma nova performance. Aqui, a situação é um bocado diferente. Todas as personagens de Speed têm uma habilidade chamada Gear Change Ability nas suas EX Gears que transformam as suas gears em pranchas que permitem fazer grind. Não é uma coisa que seja automática. Basta saltar e ele automaticamente faz o grind facilmente. Se viremos através de uma carreira rompida, pressa X para cumprir a ponta. Ou seja, ele saltas e automaticamente ele faz o grind. Não é preciso manteres premido o botão X para manteres-te no carril enquanto estás a fazer uma manobra ou estás a percorrer o percurso. Uma coisa muito simples, mas estão a ver que estas mecânicas, pouco a pouco, consegues desenvolvê-las mais facilmente. Bikes and Wheels. Muscle your way through obstacles with a bike. Entretanto, temos as personagens Power. Se se lembra das personagens Power, elas tinham a capacidade de qualquer objeto que estivesse à vossa frente esmagá-los facilmente, sem problemas. Aqui, esta habilidade, este tipo de poder, encontra-se nas Gear Changes de Power. Onde transformam os vossos EX Gears em motas. O objetivo aqui é guardarem os vossos anéis para ativar esta manobra. Temos aqui o Knuckles. Pode experimentar isto. Vamos ver. Ou seja, a mota confere-lhe novos poderes para esmagar os objetos na sua frente. Enfimente, tenham a ter cuidado, porque se nenhuma destas personagens tiver esta habilidade ativada, não poderão fazer nem Grind, nem esmagar objetos, nem até Air Ride. Vocês se lembram das personagens de Fly, Tails, Wave, Cream, esse grupo, era capaz de voar por anéis a toda a velocidade. O que é que se transforma aqui? Ao guardares os teus anéis, tu podes fazer com que as EX Gears se transformam em Air Crafts, Air Riders. O Knuckles, olha o Tails. Controla os Shells com esta EX Gears. É muito simples, mas... Se controlares isto de forma correta... Estas EX Gears tornam-se bastante interessantes de fazer corridas. Eu digo uma coisa, quem me deve ter uma EX Gears deste calibre? Já viram como era andar por aqui, andar assim e não sei o quê? Enfim... Acabamos os nossos tutoriais. E, portanto, está na hora de nós começarmos a entender a história de Sonic Riders Zero Gravity. Barre-Vimento, você sai o jogo? Barre-Vimento! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, Sonic? O que é isso? 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 Deficiando a sua mão fixe dele não Atenção! Não podem fazer as Gear Changes enquanto estiverem em manobras ou a arrebentar ou fazer habilidades próprias das vossas Nick Tears. No entanto, podem fazer a Gravity Control que pode ser extremamente interessante e útil para descobrir novos caminhos como aconteceu aqui. Vocês viram, ao invés de ir por baixo e utilizar a Gravity Dive, decidiu utilizar a Gravity Control para escapar dos problemas que eu tinha nessa zona. Mas pronto, uma pista bem fácil. Metal Station foi até uma pista muito boa. De resto, toda a nossa aventura vai manter-se neste estilo louco e vocês vão perceber que isto ainda tem potencial. Nós vamos ficar por aqui e, na nossa próxima parte, vamos continuar a saga de Zero Gravity. Mas aqui a capa despede-se então e eu vejo-vos na próxima parte que nós vamos jogar de Sonic Riders Zero Gravity. Xau aí, pessoal!